11h42, já de volta ao vivo dos estúdios da TV em Tempo, mandando um abraço especial para todo mundo que nos assiste na costa do Curari e também na costa da Chiborena. Obrigado a todos que estão acompanhando a gente em Iranduba, você que está no Careiro da Várzea também, obrigado pela audiência de todos os dias. Aproveite e acompanhe uma dica bacana da Márcia Lasmar. Amaral, chegou o momento mais doce, mais gostoso do agora, é o momento de ficar com água na boca. Adivinha do que eu estou falando? De trigolino, é claro, são os biscoitos mais gostosos que eu já experimentei, mas claro que eu tenho um favorito. Aliás, nós lá em casa temos os favoritos e o que não pode faltar de jeito nenhum é o wafer trigolino. Tem de chocolate, de morango, de baunilha, esse é o meu preferido entre os preferidos, viu gente? De brigadeiro e de chocolate com coco. Os waifers da trigolino possuem quatro camadas de recheio, já imaginou isso? Minha gente, esse é o segredo para ele ser tão saboroso. Mais recheio e mais crocante. E ainda tem o lançamento do wafer de brigadeiro, que é especial demais. Vocês sabiam que ele é o único do mercado que tem confeito sabor chocolate no recheio? É uma coisa de louco. Aposto que você aí em casa ficou com vontade, não é? Então não perde tempo e vai correndo ao supermercado mais próximo de você para comprar um wafer trigolino de cada sabor. É bom demais. E você já sabe, com trigolino nada vai estragar seu dia. A moral é com você. Muito bem, está na hora da denúncia da comunidade na tela do programa. Agora são 11 horas e 44 minutos. Moradores do Nova Floresta, na Zona Leste, enviaram para a gente as imagens que resultaram nesta reportagem. A solicitação deles é muito clara. Há problemas de abastecimento de água, saneamento básico inadequado e a infraestrutura é precária. Os moradores não conseguem mais conviver com tantos problemas. Apelaram as autoridades. E o resultado desta denúncia você acompanha em detalhes na tela do programa da comunidade. Solta aí, diretor. Dez anos é o tempo que as famílias que vivem no Nova Floresta enfrentam dificuldades no serviço de abastecimento de água. O problema não é a falta do líquido, mas a quantidade fornecida que não explica o valor cobrado na conta do mês. A gente não pode pagar um preço desse aqui, porque não tem como. Como que é diariamente o processo? A água aqui, praticamente, ela vem todo dia, mas só que a baixa pressão é direta. E ela dá, para, dá, para e continua. E a conta? A conta desse jeito aqui que você está vendo. Na casa de Dona Maria, o problema é o mesmo. Ela diz que apenas uma torneira é utilizada para as tarefas de casa e tomar banho. A primeira coisa que eu queria era que eles ajeitassem o negócio da água. Olha aí essa conta que chegou de água aqui, de R$ 160,00 e R$ 164,29. Mas como que eu vou pagar, mano? A dona de casa também reclama da falta de saneamento básico. Em frente às residências, a água do esgoto fica céu aberto. O mau cheiro tem afetado a saúde. Meu filho, ele pegou dengue, ele estava sangrando por dentro. Eu fui com ele com o 28 de agosto, ele passou um seco e contundindo aquele banco deitado lá no leito do hospital, né? Lá na frente, com ele lá entre a vida e a morte. Foi lá que foi descobrir que ele estava com dengue, já estava dando até urina no sangue já. Além desses problemas, pelo menos 10 vias estão assim como a rua Rubelita, precisando de novo asfalto. Seu Lúcio diz que o distrito de obras foi até o local, mas nada foi feito. Quando começaram a fazer o serviço aqui, aí cavaram aqui, passou mais ou menos uns 5 dias. Todo dia eles vinham e ficavam aqui encostados, esperando que o asfalto venha chegar. E o asfalto não chegou. E quando ele chegou, já que não chegou, eles foram embora. E até hoje não voltou. Isso aqui está dado como o que está feito, isso aqui está tudo feito. Você pode ver, isso daqui é entulho que nós colocamos aqui. No inverno, isso aqui ficou baixo aqui, ó. Isso aqui ficou lá embaixo. Aí o vizinho daqui colocou o entulho ali, eu coloquei mais ali, ali a gente colocou mais de novo, do outro lado também colocou mais e assim por diante. Segundo os moradores, cascalho de cimento e pedras foram colocados nos buracos para evitar que eles aumentem com o tempo. Olha, a gente vai começar comentando exatamente pela questão da água. Hoje o Nova Floresta é abastecido pelo Proama. E foi uma solução que realmente resolveu o problema de abastecimento de água, não apenas em Nova Floresta, mas em outros bairros da zona leste da capital que não eram abastecidos. E hoje a gente observa a água chega, está aqui a água na torneira, ainda que de baixa pressão, está chegando. E uma das coisas que eu lembro muito bem é o desperdício. O morador que antes não tinha água ou que tinha água de forma clandestina é acostumado a desperdiçar, a ter vazamentos e não se preocupar com aquele vazamento de água na tubulação, aquela torneira que fica pingando o tempo todo. E tudo isso, no fim do mês, representa um acréscimo na tarifa que pode ser explicado pelo valor que vem sendo cobrado aqui nas contas. Essa é uma possibilidade. Até porque essas contas, Márcia Lasmar e ao telespectador que nos acompanham, são consideradas normais dentro do que consome uma família de quatro a cinco pessoas. Então não tem nada de anormal. Quero deixar isso bem claro aqui. No entanto, mesmo assim, a nossa equipe entrou em contato com a Manaus Ambiental para que ela mande uma equipe até o local verificar a situação. Mas desde já eu explico. É o que geralmente acontece. As pessoas não têm o medidor em casa, chega e instala o medidor. A tubulação de dentro da casa, que é uma responsabilidade da pessoa, tem uma série de vazamentos. E aí, no fim do mês, por conta desses vazamentos que ocasionam o desperdício de água, tem-se a surpresa desagradável, que é a conta absurda. E que leva essas pessoas a reavaliarem tudo isso e a poupar água. É indispensável que hoje se tenha a conduta de poupar água. A gente acha que nunca vai faltar. Mas falta, Márcia. E, Amaral, acho que a pessoa tem que fazer alguns testes na sua casa. Fecha todas as torneiras, vê se ainda está girando lá o relógio, para justamente identificar se tem vazamentos dentro da sua casa, como o Amaral muito bem o falou aqui. Então, é importante que sejam excluídas todas as possibilidades dessa conta estar dando um pouquinho mais alto do que o que você normalmente paga, para depois reclamar a questão de que não está tendo a água, ou que está faltando, ou que está muito cara a conta. A gente manteve contato com a assessoria da Manaus Ambiental e eles nos informou aí que vão mandar uma equipe operacional para poder verificar e checar essa questão da falta d'água, dessa pressão. Foi uma das reclamações também aqui dos moradores da Nova Floresta, essa pressão que a água está chegando sem pressão. E outra reclamação também, a gente vê que tem muitos problemas no Nova Floresta, né, Amaral? Principalmente problemas também de infraestrutura. Ninguém merece sair da sua casa, botar o pé lá na calçada e estar com aquele monte de água estragada, cheia de lodo, todo aquele esgoto ali a céu aberto na frente da sua própria casa, né? Então, a Seminf também informou que já fez alguns reparos em ruas ali próximas e que vai mandar a equipe do Distrito de Obras também para verificar o que é que está acontecendo e por que que essa rua está nessa situação. A gente vê que tem uma calçadinha ali, mas se não foi feito o sistema de esgoto, de drenagem da água e tudo isso, vai acumular, vai empossar e vai ficar nessas condições, Amaral. Muito bem, Marcia Lasmar. É isso mesmo, é isso que você falou. A gente espera que a Secretaria Municipal de Infraestrutura conclua os serviços no Nova Floresta, na Zona Leste de Manaus. Uma outra informação com relação à falta de água ou a conta alta é a seguinte, é que antes essas famílias tinham abastecimento de água, mas eram taxadas. Então, pagavam ali uma taxa em torno de R$ 25,00 por mês pela água que era abastecida e que era usada ali sem nenhum problema para o banho, para encher a caixa d'água, para lavar o pátio, para lavar a casa. E aí, no momento em que colocam o medidor, aí que a família deixa de ser taxada e que se cobra o valor real que é consumido, se tem essas surpresas. Isso acontece em todas as partes que mudam de taxa para medidor. Por isso é que tem que ter a conduta de poupar. Tem que poupar. Marcia Lasmar, você tem uma informação importante aí para a gente, né? Importantíssima, Amaral. Esse é um mês em que todas as equipes, todos os médicos, os grupos médicos aí, principalmente também o Ministério da Saúde, a Secretaria Municipal e o Estadual de Saúde, se voltam para cuidar aí com mais atenção, principalmente a determinadas doenças. A gente falou ainda há pouco aqui do outubro rosa, que esse é um mês aqui de cuidado e prevenção do câncer, mas não é só isso que vai acontecer em outubro, não. Olha só, vai ter uma feira de saúde bem envelhecer. Vai acontecer hoje, já está acontecendo, ou melhor, né? Meio-dia começou às 9 horas, lá no Centro Social Nossa Senhora das Graças, Rua Libertador, número 55. A Liga de Geriatria e Gerontologia do Amazonas vai realizar uma feira de saúde. Para isso, eles chamaram, a Liga chamou também outras ligas. Liga de endocrinologia, Liga de Ortopedia, de Neurologia, ou seja, aquela dorzinha no joelho que está te incomodando, aquele problema, aquela dor de cabeça chata, né? Vai lá nesse endereço aqui da Feira de Saúde, no Centro Social Nossa Senhora das Graças, Rua Libertador, porque lá vai ter um monte de médico e um monte de gente para fazer exames simples, mas que você obtendo resultado, dá para ter uma melhor qualidade de vida. Por exemplo, o IMC, sabe o que é isso? Índice de Massa Corpórea, para saber quanto você tem de gordura, quanto você tem ali de músculo, e saber quanto você precisa perder, né? Tudo isso vai aferir pressão, vai verificar ali como é que está as condições gerais, vai pesar, vai fazer glicemia, quer ver se você está com diabetes, está com a glicose alterada, tudo isso vai acontecer nessa Feira de Saúde Bem Envelhecer, que fica no bairro Nossa Senhora das Graças. Olha só, vai lá na Rua Libertador, número 55, de 9 até às 5 horas da tarde. Já começou, já deve ter muita gente lá, mas você pode ir até às 5 horas. E além disso, vai ter também palestras e vai ter aulas de ginástica, tudo isso para você tentar mudar aí, sabe aqueles hábitos ruins, está comendo muita gordura, não está fazendo atividade física, quem sabe hoje não é um empurrãozinho para você ter melhor qualidade de vida, né? Então vai lá, que vai funcionar até às 5 horas da tarde, não perde não, é a oportunidade para você fazer um geral aí na saúde, ver como é que está as condições gerais de saúde, viu Amaral? Marcelo Asma, o governo reduziu os gastos com eventos culturais, aqueles grandes eventos que desperdiçam muito dinheiro público, e lançou um plano para o setor que destaca principalmente o intercâmbio cultural. Resultado desta nova política austera, de economia mesmo, a gente acompanha na reportagem completa aqui na tela. A ideia é ampliar a cultura e educação em Manaus e nos municípios, com o programa de educação à distância. Outra novidade é a implantação do intercâmbio cultural. Serão 65 bolsas de viagens para artistas da capital e interior. Nós vamos publicar os editais semana que vem, os editais estão prontos, vão ser publicados semana que vem e acontecerão ao longo desse fim de ano e do ano de 2016. Durante a coletiva, também se falou sobre a redução de gastos. A justificativa é que o Estado não pode mais arcar com as despesas. Ano passado, o investimento foi de 168 milhões de reais. Para este ano, o orçamento ficou em 41 milhões. Com corte, os festivais, como o de ópera, passarão a ser realizados com maior intervalo de tempo. Serão agora bienais, como é no mundo todo, não é? Não há mais como fazer anualmente. Uma outra novidade é que o Estado não comporta, não suporta mais arcar sozinho com as despesas de todos esses eventos. Ele, portanto, vai abrir agora para que organizações possam vir financiar isso aí. O plano cultural começou a ser implantado ontem e vai até dezembro de 2016. Muito bem, ainda nesta edição, o programa agora vai trazer destaque de polícia. Você que nos acompanha aí do outro lado, obrigado pela sua audiência. Você que está em Iranduba, vai ver o destaque que vem da região metropolitana de Manaus. Dois bandidos trocaram tiros com a polícia na sede do município de Iranduba durante tentativas de assalto. Eles foram flagrados pela equipe da polícia militar, dispararam contra os policiais que revidaram. Um deles acabou morto, como você observa aí nas imagens. E o outro foi preso. Daqui a pouco a gente traz em detalhes essa informação direto da sede do município de Iranduba. E o que aconteceu com a quadrilha do Tor do Mal? Lembra daquela quadrilha que no início do mês de setembro tentou assaltar uma loteria na zona sul de Manaus? E que aparece aqui nas imagens? O DRCO já encontrou esses bandidos. Eles estão presos. E daqui a pouco, depois do intervalo, você vai saber exatamente quem eles são. Com as imagens direto dos estúdios da TV em Tempo. 11 horas e 56 minutos. Este é o Agora, o programa da sua comunidade. Ao vivo pelo SBT Canal 10. A gente volta já, já. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto